Olá pessoal, boa noite mais uma vez. Falar com uma referência brasileira no motociclismo mundial, com a gente aqui, Alexandre Barros, Alexandre Brigados. Basicamente, nós estamos aqui hoje para saber um pouco da sua história, para você falar para os nossos alunos, lá na faculdade, estudantes de engenharia. E dentro da antropologia, o que o motociclismo serviu para você? O meu voo é campeão portuguesa de bicicleta, meu pai foi brasileiro, e naquela época tinha mobilete, quem fabricava era calóico. E aí precisava de um garoto maior, naquela época quem ganhava era as PUC, não era nem as mobilete. E a gente começou, vocês estão falando, na época de 78. Como eu já tinha, eu ganhei uma moto, meu pai tinha uma idade, eu andava lá na USP mesmo, com 3 anos de idade, aí surgiu fazer esse teste. A gente fez esse teste, depois de 2 meses a gente ficou treinando, e ganhou uma primeira corrida de mobilete. Isso foi em 78, final de 78. Em 79 eu corri o campeonato inteiro, meu pai sempre por trás apoiando. Meu pai e meu tio, foram os dois maiores incentivadores que eu tive. Como foi você enfrentar outras culturas? Na verdade, só no começo, quando eu fui em 86, quando eu entrei em 80, na categoria de 80 cilindros. O Brasil não tinha tradição em motociclismo, não tinha umas etapas de mundial, não tinha transmissão, não tinha nada. Até então a Dulce Santos foi o grupo de maior sucesso que teve lá fora. Quando começou, ser brasileiro naquela época, estou falando de 86, era diferente. A economia do país era outra, o Brasil não era bem visto lá fora. Como seriedade, vai, com mais seriedade. Então isso dificultava um pouco tudo. Hoje em dia é uma vantagem ser brasileiro no mundo. E quanto mais dinheiro se envolve em esporte, maior o profissionalismo. Mais frio se torna, você perde um pouco daquele ambiente mais familiar, vamos dizer assim, e acaba se tornando uma coisa mais profissional, mais fria também. E essa mudança, por exemplo, eu percebi no Mundial de 86, quando eu entrei a hoje, mudou muito o mundo das motociclistas. Naquela época, quem tinha caminhão grande era só o Honda e a Marra, aquelas fábricas. Todo mundo andava de van, com a cabana, e aí fazia um churrasco, comia uma outra. Mais artesanal a situação. Hoje em dia todos têm caminhão, tem restaurante, fica muito mais profissional tudo. Dentro agora um pouquinho do relacionamento pessoal que você tinha com, por exemplo, o Loco Schwartz. Como era o seu relacionamento com ele enquanto pessoa? Havia algum tipo de preconceito entre dois pilotos da mesma equipe? O que tem é diferente. Eu tive, o Kevin Schwartz foi meu companheiro, o Ed Lawson foi campeonato que também é americano, eu tive também Capirossi como companheiro, Mamola, Ron Aslan. Nunca tive preconceito com outros pilotos, nunca existiu isso. Nunca houve isso? Não, com outros pilotos não. O que tinha era com a sociedade geral. Por exemplo, você chegava o Passaporte Brasil na alfândega, ou você era traficante de droga ou malandro, já ia daí. Antigamente era, hoje não tem esse olhar. Hoje o Brasil mudou muito. Eu acho que muito dessa contribuição, essa imagem melhor para o Brasil, foi os esportes. Os esportistas em geral, estou falando, futebol, olimpíada, todos os esportistas nossos que tiveram destaque em levar o nome do Brasil lá fora, ajudou muito na imagem do país. Cada um na sua tribo elevou o país. Mas ajudou, ajudou. Cada um deu um pouquinho de força. Eu quero ter contribuído um pouquinho também. Alexandre Barros, Ayrton Senna. Ayrton Senna bem mais, lógico. É que assim, quando você é que tem um companheiro da equipe, o primeiro rival ser é quem está dentro de casa. Porque ele tem as mesmas condições que você. Então, eu sempre era o que estava entrando. Então, é lógico, é assim, enquanto você não incomoda, não tem problema. Quando incomoda, já tem. Aí começa a criar atrito, mas não na discriminação. É porque o cara não quer que você tome o lugar dele. É justamente isso. E pode ser eu, pode ser você, quem for. Trazendo aqui para o Brasil, você voltou agora. Está todo mundo se aproveitando de todos os seus conhecimentos adquiridos. O que você está fazendo para ajudar o amador na rua, enquanto personalidade pública? Bom, motocicletas nesse momento, ele vem crescendo muito. A gente tem um mercado de 2 milhões de motocicletas geral. De moto de grande esporte, vamos falar que deve ter mais ou menos umas 30 mil motos ano, hoje. E que esse número está cada vez aumentando. Eu, para criar um curso, tenho muita gente me chamando a atenção. As rodovias, o consórcio de rodovias, como é o caso da Eco Rodovias, eu estive conversando com o pessoal, eles demonstram muito a preocupação de acidente em estradas. E que a motocicleta é um prejuízo para eles. Inclusive, se tivesse que pagar pedágio, que é o caso, que as motos hoje estão pagando pedágio, mas não cobre o prejuízo. Por quê? Cultura. É cultural. Então, o Brasil está passando exatamente o que passou a Europa, vamos dizer, 30 anos atrás. A economia está crescendo, as pessoas estão podendo comprar, porque existem financiamentos hoje com juros mais baixos. Hoje não é um produto só para classe A. Então, acaba esse leque que cresceu bastante. Aí tem a desinformação. Aí tem o problema cultural de trânsito. Aí a gente começa a mexer. Aí eu comecei a me preocupar vendo os acidentes que estavam acontecendo. Comecei a me informar um pouquinho o que está acontecendo nas estradas, no dia a dia. Tirando os motobores, que a gente já sabe que é outro leque também, que é bem maior. Então, aí eu comecei a desenvolver um curso. Por exemplo, eu compro uma moto, na hora que vai tirar a carta, eu tenho que passar para uma escola mais rígida, mais criteriosa. Um grande problema que a gente tem na sociedade, a primeira falha que existe, quando a gente fala, pô, os caras pegam a moto e vão andar com uma moto minha. Lógico, o erro está justamente no começo, na habilitação. Você está fazendo a habilitação, você vai lá no Detran, faz o teste lá com uma CG 125, a 20, 30 por hora, não pode isso, pode aquilo, você não pode nem por terceira marcha, senão você não passa, aí você sai de lá e compra um amigo. Os caminhos a gente não tem a carteira A, B, C, D. A motocicleta tem a mesma coisa. E lá fora já existe isso. Eu não estou falando nada que é nuvo. Isso já existe na Itália, já existe na Espanha, países que têm já mais tradição, como a Alemanha, a Inglaterra, todos os lados. Eu já vi motoboy se comportando certo e na rua, e já vi os loucos passando, que você olha assim e fala assim, esse cara não vai durar para todo o destino dele. Com relação ao movimento que a tribo dos motociclistas no mundo inteiro está envolvida a começar pela Espanha, se não me engano, que é a do problema dos guardrails. Totalmente a favor. Isso já está sendo mudado na Espanha e na Itália. E aqui no Brasil, o que acontece? Esse pessoal da Eco Rodoviso é um grupo italiano. E eles foram um dos primeiros a desenvolver. Nas entradas e saídas das estradas. Guardia Malamba. Inclusive, eu já presenciei fotos aqui de pessoas, praticamente, né? Fácil e fatal. Do pedestre. Entendeu? Ele está falando do ser humano, não estão falando só de um veículo. Estão falando do ser humano em si. Quero agradecer aqui hoje ao Alex Barros por ter disponibilizado o seu tempo para nós. Quem puder, venha conhecer a escola do Alexandre Barros. É a Alex Barros Riding School. Acessando o site é... AlexBarros.com.br Para finalizar, um alô para o pessoal que está te assistindo na faculdade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, estudem e que chegue ao final com boa tese.